Olá, boa noite. Estamos de volta com o Plano Notícias. Os casos de febre chikungunha explodiram 979% em Minas Gerais entre janeiro e junho desse ano. Foram mais de 61.700 casos da doença contra 5.700 registrados no mesmo período de 2022. Os dados são do painel de monitoramento das arboviroses. Especialistas avaliam que o aumento no número dos mosquitos de Aedes aegypti pode ser a explicação para a disparada dos casos. O levantamento também aponta uma disparada de 1.550% no número de mortes por chikungunha. Ao todo, 33 mineiros morreram pela doença nos primeiros seis meses deste ano. Em 2022, dois óbitos foram registrados. Os dados mostram ainda que 14 mortes estão em investigação e 83.600 foram classificados como prováveis. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, multou em R$ 300 mil o influencer Bruno Ayub, conhecido como Monarque, por descumprimento de decisão judicial e determinou a abertura de um inquérito para investigar o podcaster. Segundo o ministro, o influencer criou novos perfis para reproduzir conteúdo com desinformação, já vedado pelo STF, e tentou lucrar com o material. Para Moraes, a conduta evidencia que o investigado está deliberadamente violando decisão do Supremo. Andradas terá uma edição da Sinfonia Fantástica, Sinfonia das Águas, espetáculo da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas. O evento será realizado no estádio JK no dia 19 de agosto. A Sinfonia Fantástica, Sinfonia das Águas, contará com 80 músicos, 6 cantores e 15 bailarinos em um espetáculo que já foi assistido por mais de 450 mil pessoas e que conta com a apresentação de um repertório que inclui canções clássicas e também de vários outros ritmos. Ao todo, serão disponibilizadas 3 mil cadeiras. A Sinfonia Fantástica, Sinfonia das Águas, acontece no dia 19 de agosto, a partir das 8h30 da noite. O Plano de Ressas termina aqui e a gente volta amanhã com mais informações durante a programação. Uma boa noite. O Plano de Ressas termina aqui e a gente volta amanhã com mais informações durante a programação.